Olá, boa tarde, terça-feira, dia 13 de março de 2018, estamos ao vivo na primeira edição do Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Vereadores aprovam em primeira discussão dois projetos de lei sobre defesa dos direitos dos consumidores. Comissão Especial de Estudos do BRT da Câmara prorroga prazo das vistorias por mais 180 dias. Vereador Nelson Ossery apresenta moção de apelo ao governador Geraldo Alckmin para que doação da nota fiscal paulista às entidades assistenciais voltem a serem feitas nos estabelecimentos. E Unicamp abre mais um semestre do Universo Idade, voltado para quem tem mais de 50 anos. Ontem foi dia da décima reunião ordinária, os vereadores discutiram e votaram nove projetos e todos foram aprovados. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para o aumento de capital da Ciatec, a Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas. O projeto pretende autorizar o Executivo a utilizar cerca de 4 milhões de reais de recursos orçamentários. A proposta segue agora para a sanção. Também em segunda discussão aprovado o projeto do prefeito, que autoriza o aumento de capital da IMA, a informática de municípios associados. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de autoria da Câmara, que altera anexo da lei 14.759 de 2014, que trata da tabela de vencimento dos cargos efetivos do quadro permanente de pessoal, fixa a remuneração dos cargos em comissão e estabelece gratificações de função previstas na estrutura administrativa da Câmara de Campinas. Aprovado em turno único o projeto de resolução de autoria da Mesa da Câmara, que altera a resolução 886 de 2014, que trata da organização administrativa da Câmara de Campinas. E também em turno único foi aprovado outro projeto da Mesa da Câmara. Este altera o anexo 1 da resolução 885 de 2014, que trata do plano de cargos carreiras dos servidores da Câmara de Campinas. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que dá nova redação a artigos da lei 14.243 de 2012, esta que obriga os estabelecimentos fornecedores de bens e serviços a fixarem placa com mensagem referente ao direito do consumidor. A matéria altera artigos da lei e deixa bem claro o direito do consumidor de estipular o horário de entrega das mercadorias ou prestação de serviços. Também de autoria do vereador Zé Carlos, foi aprovada em primeira discussão a proposta que altera a redação de artigos da lei 15.325 de 2016, que trata do acesso de consumidores com gêneros alimentícios em estabelecimentos da cidade. A alteração adequa a lei municipal que determina que esses estabelecimentos não podem proibir consumidores de entrar em suas dependências portando comidas ou bebidas quando estes forem adquiridos em outros locais. A matéria deixa bem claro as sanções previstas em lei para aquele que não cumprir a norma. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Vinícius Gratti, que denomina como rua Engenheiro Diógenes Laércio Brochado de Almeida, a Rua 1, do loteamento residencial Galeria Garden. E por fim, foi aprovado também o projeto de autoria do vereador Vinícius Gratti, que denomina Avenida Antônio Jonas, a avenida localizada no residencial Galeria Garden. Daqui a pouco, às duas horas da tarde, no plenarinho, começa a reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência Física ou Reduzida. O presidente da pasta é o vereador Jorge da Farmácia. Um pouco mais tarde, às sete horas da noite, no plenário, acontece a entrega do diploma de mérito Ebert de Souza Betinho, a Diego Ornelas e a Natália Moreira. O autor da entrega é o vereador Nelson Osseri. Os dois eventos serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara Campinas e é aberto ao público. A Unicamp abriu mais um semestre do programa Universidade, voltado para quem tem mais de 50 anos, que vincula a educação acadêmica à educação popular. O programa tem quase mil alunos ativos. Rubens tem 64 anos e Rose, 62. Eles são casados há 40 anos e agora são os novos alunos da universidade, um programa desenvolvido pela Unicamp. O sonho de estar em uma faculdade era de Rose, que só conseguiu estudar até o técnico de ciências contábeis. Eu vou me sentir realizada, porque eu sempre tive vontade de fazer faculdade e não tive oportunidade. E quando eu fiquei sabendo que tinha a faculdade de terceira idade, eu fiquei esperando chegar na terceira idade, porque eu falei, daí eu vou me realizar. O marido resolveu acompanhá-la e até raspou a cabeça e pintou o rosto para marcar a nova fase de calouro. Então, eu falei para o meu filho mais novo, ó, eu entrei na universidade, ele falou, você vai raspar a cabeça? Eu falei, boa, ele falou, esse é meu pai. Nós escolhemos os mesmos cursos, porque assim, a gente vai ter apoio um do outro. A gente espera que seja bom para os dois. O programa Universidade é voltado para quem tem mais de 50 anos. Aqui, os alunos vão poder participar de várias atividades que vão ajudar na capacitação e também na qualidade de vida deles. 106 voluntários ministram as aulas, que são divididas em quatro áreas. Nós temos o eixo da saúde, o eixo da comunicação, o eixo da arte e cultura, da geração de renda, o eixo da saúde. Então, todas essas programações, os alunos deverão fazer os eixos propriamente necessários que ele gosta e tem iniciativa de fazer. A novidade para esse ano é uma disciplina sobre empreendedorismo, que vai ser dada em parceria com a Inova. O objetivo é despertar os alunos para as novas oportunidades. Hoje, o empreendedorismo sênior é uma novidade no geral, no Brasil e mundialmente falando. Por quê? Como estamos vivendo mais, as pessoas estão buscando mais atividades. Então, a gente está trazendo essa inovação para os nossos alunos para despertar nele essa questão de empreendedorismo mesmo, de oportunidade. Neste semestre, 258 novos alunos se matricularam no programa, totalizando 976 estudantes ativos. O programa também ajuda a incentivar a participação deste público na Unicamp. É importante uma parcela da população acima de 50 anos, que tem muito para oferecer, muito para aprender. E aqui a gente oferece diversos cursos, atividades, para que essa parcela da população, que é parte fundamental da sociedade, venha e participe ativamente na nossa universidade. O universidade é apoiado pela Comissão Permanente dos Idosos da Câmara Municipal. O presidente falou da importância do programa. É necessário que todos entendam que o idoso não pode ser tratado como um descarte. Então, ele busca trazer vida para o idoso através de muitos programas que aqui existem, cerca de 130. Eu acredito que Campinas vai abrir os olhos e vai olhar com mais carinho para esse programa universidade. Muito bacana, mostrando que todo mundo pode estudar, seja a idade que for. Ontem, na décima reunião ordinária, os vereadores aprovaram dois projetos de lei em primeira discussão. Um sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de fixarem uma placa ao direito do consumidor de estipular o horário de entrega das mercadorias. E a outra de cinemas e teatros não poderem proibir os consumidores de entrarem nas dependências portando comidas e bebidas. A Câmara aprovou em primeira discussão, na noite desta segunda-feira, durante a décima reunião ordinária, dois projetos de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que dão novas redações a leis existentes a respeito da defesa dos direitos do consumidor. O primeiro deles é o PL 47 de 2017, que obriga estabelecimentos fornecedores de bens e serviços a fixarem placas com mensagens referentes aos direitos do consumidor. Nós estamos regularizando uma lei já existente, que tem que se pôr essas placas bem visíveis, que trata do direito do consumidor. Ou seja, o consumidor chega num estabelecimento, ou de serviço, ou mobiliário, ou coisa desse tipo. E tem que ter essa placa dos direitos que ele tem, para que ele possa amanhã ou depois se sentir lesado, fazer aí a sua reclamação ao PROCON. O outro projeto de lei aprovado nesta segunda é o de número 29 de 2017, que garante o acesso de consumidores em cinemas e teatros com gêneros alimentícios adquiridos em outros estabelecimentos. Nós fizemos pequenas correções nessa lei, mas é uma lei que já está em vigor, e eu não vejo motivo para que os cinemas adotem isso como regra. Por quê? Porque se a pipoca está mais barata, ou o amendoim, ou algum outro tipo de gênero alimentício, que eu possa comprar, vou num shopping, por exemplo, e eu ser barrado no cinema, porque eu não posso entrar com aquele produto que eu adquiri em outro lugar. Nos dois casos, as alterações vão adequar as normas municipais ao Código de Defesa do Consumidor. Por isso, o vereador diz acreditar que os projetos serão aprovados também em segunda votação e depois sancionados pelo prefeito. Nós estamos fazendo pequenas adequações, e eu não vejo problema também para que não seja aprovado aqui e sancionado pelo prefeito. O vereador Nelson Ossery apresentou uma moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo para que a doação da nota fiscal paulista às entidades assistenciais volte a ser feita como era no início do programa. O cupom era colocado em uma caixinha solidária que ficava nos caixas dos supermercados, farmácias e outros estabelecimentos. Durante a reunião ordinária da última segunda-feira, o vereador Nelson Ossery apresentou uma moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que sejam realizados estudos a respeito das regras de doações de cupons fiscais do programa Nota Fiscal Paulista para entidades assistenciais e sem fins lucrativos. Eu venho com essa moção no sentido de pedir ao governador Geraldo Alckmin para que restabeleça o mecanismo que era utilizado para a arrecadação da nota fiscal paulista junto a essas entidades que muitas atendem idosos, prevenção às drogas, deficientes, inclusive a causa animal. E que ele volte com essa regra que era muito mais fácil para o cidadão. O vereador explica. Porque o novo método depende muito da boa vontade do cidadão, do tempo. Nós sabemos que hoje é tudo tão corrido. Ele tem que levar a nota para casa, cadastrar num site, fazer um login, escolher uma entidade, ter mais uma senha. Então, assim, isso tudo já está refletindo junto às entidades. A instituição do Padre Haroldo, por exemplo, ela deixou de arrecadar 70 mil reais devido à falta daquele procedimento que era utilizado da nota fiscal paulista. Nelson Osseri solicita que a maneira de doação da nota fiscal paulista volte a ser como no início, ou seja, que o cupom seja depositado em uma caixinha solidária nos caixas dos estabelecimentos comerciais. E também lembrar que esse valor, ele acaba refletindo junto à demissão de funcionários, a não apresentação de projetos. Então, é um método que era muito bem aceito e ele precisa ser restabelecido. Então, já estou organizando a segunda reunião junto às entidades. São cerca de 53 entidades. Nós vamos montar um grupo, uma comissão e nós vamos ter uma agenda com o governador para que possamos apresentar essa planilha com os prejuízos após a mudança da caixinha solidária. A Sanasa vai realizar um serviço de melhoria na oferta de água na região dos diques e vai interromper o fornecimento de água na quarta-feira, dia 14 de março, conhecido como amanhã, do meio-dia às seis horas da tarde. A interrupção vai afetar o Hospital Ouro Verde, mas a Sanasa vai disponibilizar caminhões-pipa, caso seja necessário. Portanto, moradores da região dos diques façam a reserva de água hoje para que não falte. A Comissão Especial de Estudos sobre as Obras do BRT pediu uma prorrogação do prazo de atuação. Quem explica os motivos é o vereador Rodrigo da Farmadique. A Comissão Especial de Estudos sobre o BRT, que acompanha a elaboração e a execução das obras, pediu prorrogação do prazo de funcionamento dela por mais 180 dias. Regimentalmente é necessário fazer o pedido de prorrogação do prazo, até por conta de que as obras do BRT se iniciaram no ano passado e ela tem previsão de término em meados de junho de 2020. Então, a comissão é para acompanhar as obras do BRT. Então, a prorrogação é necessária para que a gente possa estar acompanhando. Na semana passada, a comissão realizou uma diligência para vistoriar trechos onde as obras do BRT já foram iniciadas. Os vereadores foram acompanhados do secretário municipal de transportes. Segundo o vereador, não está descartada a possibilidade do pedido de uma nova comissão, já que as obras do BRT seguem até 2020. Nós já fizemos vários trabalhos, pedimos por requerimento todos os projetos do BRT, também pedimos os contratos e os pagamentos que já foram realizados. E como essa obra é muito longa e demanda bastante recurso, nós estaremos acompanhando durante todo o decorrer dessa obra. Amanhã é dia de Superliga Masculina de Vôlei. O Renata vai até Belo Horizonte encarar o Cruzeiro, equipe a ser batida na competição. Depois da vitória contra o Rio de Janeiro, os comandados do técnico Horácio de Leo encaram o maior desafio da competição. O líder Cruzeiro, que até agora venceu 18 partidas e perdeu apenas duas, vem de oito vitórias consecutivas. Os campineiros estão tentando segurar a sétima colocação e fugir justamente da equipe mineira nas oitavas de final. Duelo complicado, válido pela penúltima rodada da Superliga. O vôlei de Campinas já venceu o Cruzeiro, em Contagem, cidade onde a equipe mineira manda as partidas, em duas oportunidades. Na temporada 2012-2013 e 2013-2014, então é possível. Claro que o favoritismo está com a equipe mineira, mas o Renata vai com força completa para esta penúltima rodada. E antes de encerrar neste domingo, dia 18, a partir das 9 horas da manhã, acontece o Festival Cuca Kids, no cartódromo da Lagoa do Taquarau. Uma iniciação, uma corrida para crianças de 6 a 10 anos. As provas têm um trecho de 50 metros e a outra de 75 metros. É de graça, as crianças ainda ganham uma medalha e um kit com um lanche, com uma menção à alimentação saudável. Inscrição pelo site corposeventos.com.br até este sábado ou quando chegar em 100 crianças. E agora um recado, hein? A TV Câmara Campinas está com um número de WhatsApp para você enviar sugestões de pauta, críticas, elogios. Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811-0260. Eu vou repetir, hein? 99811-0260. Está certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.